Oi, filha passada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês sejam também O primeiro a abrir das coisas do ano, meu amor Tô aqui hoje gravando que nem o William Bonner, ó Só de cirola por debaixo da bancada Que perna fila, parece uma saracura Ai, gente, olha, veja que eu não tirei nem a árvore de natal, né Já passou da época e eu não criei coragem de desmontar ainda Que a preguiça tá batendo palma na porta da minha casa VAGABUNDA Tá com a mão na cintura lá O que eu tava falando pra vocês mesmo? Gente do céu, vai passando o tempo e eu vou esquecendo de tudo, meu Deus Bom, vim aqui abrir as coisas Tem bastante caixa que vocês mandaram Juntou mais ainda Eu fico assim feliz com o carinho de vocês, gente Muito obrigado por se preocupar comigo, viu? Tem várias coisinhas aqui do lado, calma que eu já vou abrir Pode ser a sua, querida, você não sai desse canal Mas eu preciso dizer que eu sou muito feliz por vocês estarem aqui Me prestigiando, me vendo, me dando risada junto comigo Gente, eu me sinto a Isadora Regina aqui com vocês, querida Antes de começar a abrir, então, as coisas Se inscreva no canal, fubá Primeiro pedido do ano Nunca pedi nada esse ano pra vocês ainda Então, se inscreva Não seja coração peludo, viu? Quem começa o ano relegando uma inscrição É capaz de qualquer coisa Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos do canal aqui no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, gente do céu O primeiro é esse daqui Esse foi deixado lá na casa da mãe E eu peguei lá pra abrir pra vocês Ah, tem uma cartinha aqui, vamos ver A mãe entregou pra mim e agora chegou a vez Ai, que bonito Olha esse anjo, gente do céu O anjo da guarda é esse? Olha que belezinha o desenho que fizeram Daí tá escrito aqui, ó Fubá Moramos na mesma rua Mas está difícil encontrar você Ai! É aqui da minha cidade, que chique Admiro muito o seu trabalho Você está ajudando as pessoas da nossa cidade Com cestas de alimentos Que conseguiu com o dinheiro da rifa É de pessoas como você que o mundo está precisando Ai, gente do céu Eu tento, né? Eu... Mas não é eu sozinha Que ajuda de todos vocês E calma que tem Vai ter mais ainda, viu? Vai ter mais Calma que logo, logo Eu vou mostrar mais ajuda de cesta básica pra vocês Gosta dos seus vídeos e você é um bom humorista Não seja coração peludo Aceite esse simples presente Mas que é de coração Maria Joana Bom, vamos pegar aqui o presente da minha Que a Maria Joana mandou Ó, tem esse daqui, Fubá Vamos ver o que que é Deixa eu cortar o lacinho aqui Que esse aqui é um laço de nó cego Pronto Vamos ver o que que é Calma lá, Fubá Vamos apartar aqui Olha que bonito, ó Essa caixinha Feliz Natal Com o ursinho Gente, que belezinha Daí dentro a gente abre aqui, ó Tem um ursinho pererecano lá dentro Tá vendo? Dá pra ver? A Lara Pererecano Daí é de abrir, ó Olha que chique esse cartão Que esse final do ano possa Somar todas as alegrias E dividir seu entusiasmo De ser feliz com todos ao seu redor E o ursinho tá aqui, querido Calando o Chuck nem a Carla Pérez Daí ela mandou também, ó Esse... aí... Ah, Zóio! Nem deu tempo de falar que era um chocolate Já... Meu Deus do céu Se tiver alguma marca de lombrigueiro Assistindo esse vídeo Mande um e-mail pra mim Que eu tenho uma clientela aqui, ó Que pra acabar com uma lombriga Um zóio gordo As coisas... É campeão Mandou essa tigelinha aqui Daí cheia de chocolate Tem dadinho Tem talento Tem serenata do amor Tem vários bombons Eu não vou falar todos os bombons que tem aqui Ai que delícia Esse chocolate O Caribe O de banana Eu adoro isso aqui Não vou falar todos os que tem aqui Porque vocês são muito lubriguentos demais E pergunto ressecar meu chocolate Daí Fubá, aqui dentro do... Da bolsa do gato Félix Ai que bonito Olha isso daqui Vocês não vão acreditar É um tapetinho de crochê Mas não é simplesmente só um tapetinho de crochê Olha isso daqui O detalhe O bonequinho no canal Fubá Que belezinha Nossa mas como vocês conseguiram fazer isso? Ai mas eu adorei gente Daí ta escrito aqui ó Fubá Ai que tapete bonito Nossa A Maria Joana é uma... Bordadeira É bordar? Rendeira É uma fazedeira desses negócios louco de boa Olha Adorei E ela mandou também mais um presente aqui Fubá Vamos ver esse aqui o que que é Eu não sei como que a mãe não abriu de curiosidade A mãe curiosa, curiosa, curiosa Que olha Eu acho que se ela passar perto do Nelson Rubens Do Léo Dias A mãe pega isso no pescoço Faz isso da notícia Antes de entrar no programa de televisão Que curiosa que é Ai que finíssimo Olá Olha As taças Fubá Meu Deus Chega visita Se você quer um café dona visita Ela fala Ai dá um copinho pra mim Copinho não querida Aqui você vai beber na taça E se quebrar você vai fazer uma faxina na minha casa Que é pra você pagar o copo que você bebeu Ou melhor que você quebrou né Maria Joana Um beijo no seu coração Obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Viu ai adorei O próximo Fubá Esse daqui ó Eles entregaram na minha vizinha Na minha vizinha entregou pra mim Tá desse jeito agora Ele é Do Henrique Da Isabela E da Isadora Vamos ver o que que é aqui Vou puxar o lacinho Ai que delicia Olha lá Fubá Eu não sei de onde quem são Ai que belezinha Ai meu Deus Não vou mostrar Mentira eu vou assim Olha a capivarinha Que belezinha Que chique Gente Ai que muito belezinha Vocês acreditam que eu nunca vi uma capivara de perto? Eu não devolvi Já mostrei tantas capivaras aqui pra vocês E eu mesmo nunca relei nenhuma Eu tenho medo de relar ela morder O que eu mais gosto na capivara gente É esse olharzinho de cínica que elas tem Olha não tem um olhar de cínica? Eu adoro assim Como quer dizer assim né? Fazendo egípcia Henrique, Isabela, Isadora Um beijo no coração de vocês Obrigado pelo presente Vou colocar ali ó Junto com os outros bichinhos viu? O próximo Fubá É... É da Cirlei De São Paulo, São Paulo Vamos abrir aqui Cirlei Pra ver o que que tem Pera ai Nossa mas essas caixas do correio também É um enigma pra abrir né? Nada escapa Pode macetar pra todo mundo da lado Mas escapar o que tá dentro aqui Não escapa não Tô me abraçando na minha vida Parece que a turma do Correios Brinca de peteca Descaxa da gente Ai Fubá Um monte de coisa aqui Esse daqui Veio pra Pantera Vamos abrir aqui pra ver Olha que bonitinho Nossa vai ter um calor aqui Lá fora tá chovendo Tá abafado Tá subindo um cheiro de alvo cozido Que você nem imagina Olha que chique O petisco dela E veio com brisilinha ainda De tic tac Será que é de pôr no cachorro? A Pantera é tão esganada Que se pôr o tic tac no pelo dela Ela come o tic tac Come e finge que não sabe o que tá acontecendo ainda Esse daqui É pra mãe Aí mãe Até trepou aqui na mesa Vem Vem aqui Não pode trepar aí Espera aí Vira uma sacola Olha lá Olha lá Olha lá Aprendeu trepar na mesa Desce Meu Deus mãe do céu Olha o que você aprendeu a trepar em mesa Aí é porque que ela pegou a pizza Uma sacola Adorei de coração Deus te abençoe você Gente aqui Não como que pode Juntar tanta gente Junta Se sigam no instagram E fico maratonando seus vídeos Na madrugada As vezes quando perco sono Não aguento Morro de rir Os vizinhos vão me achar maluca Ai Os vizinhos vão achar que você tá maluca mesmo Imagina no meio da madrugada Uma mulher na casa não dá risada A turma vai falar assim Ou é louca Ou tá fazendo feitiço Ou entrou um vândalo na casa Ela tá fazendo cosca no pé dela né Fubá você é muito iluminado Contagia as pessoas com sua credibilidade Daí tem toda a cartinha Um dia eu leio pra vocês O Adler Sua seguidora e perseguidora e admidora Admidora não Admiradora Olha a cartinha gente Tá cheio de estrelinha Tem brilho Tem a turma da Mônica E o Cebolinha Adoro o Cebolinha E daí Fubá ela mandou aqui ó O presente Vamos ver Ai meu Deus Abri o lacinho Olha que chique Essa camiseta do Mickey Gente Deve ter super minha cara Com as cores da bandeira do sangue doce E aí com o Mickey Ai que bonita Vai combinar com o meu Mickey aqui ó Também ó Olha lá ó É véio 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 Gente esse Mickey aqui É mais véio que eu Que ele tem 20 anos Deve ter Eu adoro o Mickey Um dia eu vou lá abraçar ele lá na Disney Não quero esses Mickey de cara torta De porta de loja não querido Eu quero o da Disney Ai eu me senti com essa camiseta gente Cirlei Um beijo Obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Obrigado por estar aqui junto comigo Muito obrigado de coração E o próximo É esse Ele é da Marilanda De São Paulo São Paulo também Vamos ver o que a Marilanda mandou aqui Vou abrir para nós ver Meu Deus quanto papel Já estou com o braço em carne viva Vocês mandam É um monte de papel Deu só papel rasgando né Vai abrir aqui Espera aí Vamos abrir a porta da esperança Por que será que o Silvio Sandro vai mais no programa Será que a turma virou pedir as coisas caras? Acho que naquela época eles pediam Um videocassete né Uma bola Uma viagem para Taubaté Hoje em dia não As pessoas não querem coisa barata mais Eles pedem iPhone Eles querem viajar para a Europa Ver a família né Lá vem nem tem família lá lá É alguém que se conheceu no MSN Quem já mexeu no MSN já sabe né querida Tá no grupo de risco Olha a cartinha São Paulo 13 de 12 de 2021 Querido Fubá Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Ouvindo que você tem né querido Porque é mentira Agradeça a Deus todos os dias de receber sua luz Beijo para a mãe A Fagla Pantera E muitas beijos para você Abraço da vovó Marilanda Ai obrigado Deixa eu ver o que tem aqui Espera aí Esse daqui Ó Posso com isso gente É para boneca da Pantera Disque Vamos ver aqui o presentinho da Pantera Pantera tá jaguara demais gente Tá jaguara, jaguara Que a gente não pode chegar com sacolinha Com brum e com caixa Que ela vem pulando achando que é para ela Vocês pensam que ela lata para carteiro Ela bana rabo para carteiro Que ela pensa que é a encomenda Veio esse Uma linguicinha De carne E veio esse daqui ó Um petisco irresistível Sabor de carne Ai que chique Porque esse daqui É para mãe Está escrito aqui Esse é da mãe Porque ela é capaz Não esquecerá não Não pode ir ali não Fique quietinho aí Meu Deus do céu É tequila mãe Marilanda Deus te abençoe Adorei de coração Que Deus abençoe você Tá bom? Adorei Tchau E esse é para mim Fubá Olha que bonitinha a caixinha Ai meu Deus Qual é que caiu aqui? Não é de comer não viu? É papel Ó esse é para o melhor youtuber Fubazito Ai muito obrigado pelo carinho gente Deixa eu abrir o lacinho aqui Ai que delícia para o chalaço né Ai Fubá Curiosidade Vamos ver o que que é Ai meu Deus Mandou dinheiro 200 reais Gente não precisava Precisava sim Ai G do céu Vocês são demais E mandou também Um monte de meia Ai que chique Ai daquelas meias boas Que grudam no pé Fubá Que eu tenho umas aqui Que eu estou quase colocando minhas meias Para servir como um quadro de café Umas meias largas Laciadas Vocês mandam coisa para mim Que por exemplo Uma meia desse tipo aqui Antigamente Nunca meu pé tinha visto na vida O dia que eu coloquei a primeira meia boa As frieira olhada para a outra E falamos Nossa como estamos Estamos morando em uma mansão agora Marilanda Um beijo no seu coração Muito obrigado pelo carinho viu Obrigado por estar aqui junto comigo Obrigado por estar assistindo Deus abençoe Ai agora Agora não vai Precisa trepar na mesa Lá o senhor chegou Olha lá Olha lá Olha O rabo mãe Olha aqui Você Ó tem que falar Ó vem aqui Tem que falar obrigado primeiro Tem que ser educada Vai na mãe que saca Mãe dá Vem aqui vem Olha lá Correu tudo Como que você corre assim Sai correndo Não fala nem Obrigado Não diz nem adeus Tá gostoso Tá Tá gostoso Fala obrigado aqui então Tá gostoso o trepadeiro de mesa Gente esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Matado da curiosidade Se divertido principalmente E calma que tá cheio das coisas Tá cheio de caixa para abrir aqui Não há de ser nada Vocês vão ver Eu abri um monte das coisas viu Beijo no coração dos seis Não é porque beijo no coração Que você não vai trazer mais gente pro canal Vamos que vamos ó Nós estamos na lida ainda Nós somos uma milícia fubá Ajude a fazer esse canal crescer Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assistam no dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre viu Tamo começando o ano Vamos começar com alegria E as dificuldades Vamos levando com a barriga Tchau fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau